Um olhar sobre os escritores de Penafiel foi o tema do evento Palavras com Alma, promovido pela equipa do Centro de Novas Oportunidades em parceria com a Biblioteca da Escola Secundária Joaquim de Araújo. Um dos objetivos foi motivar os alunos em formação para a prática da leitura. Com o objetivo de incentivar os adultos à leitura, para os motivar, em colaboração com a colega de linguagem da minha área, fizeram a pesquisa de todo o trabalho. E com a colega de linguagem, formataram os textos e foi nesse sentido que resolvemos fazer esta atividade, para incentivar a leitura. Esse é o principal objetivo que nós pretendíamos disto aqui, era que os adultos se sentem aqui com vontade de ler, com vontade de pesquisar, com vontade de pegar no livro e levar para casa e ir à biblioteca, porque são atividades interessantes. Porque esta nova oportunidade é muito interessante, se nós pensarmos. Realmente isto é uma segunda oportunidade que as pessoas não tiveram e que os que podem agarrar agora, aproveitaram-se entre novas oportunidades para se valorizarem, para voltar a estar na escola, para fazer o nono ano. Pronto, é muito bom, muito bom mesmo. No dia em que se comemora o Dia Mundial da Poesia, os oradores convidados foram Adelaide Galhar, do responsável da Biblioteca Municipal, e Afonso Leal, o poeta popular de Penafiel, que foi ainda homenageado. O Afonso Leal, porque realmente ele é uma figura de Penafiel. Quem é de Penafiel, quem é nascido e quem é vivido cá em Penafiel, tem alguma coisa com o Sr. Afonso. O Sr. Afonso faz quase todos os estabelecimentos de Penafiel têm uma quadra do Sr. Afonso, aqui em Penafiel. E acho que as homenagens têm que ser agora, percebe? Não é depois. O Sr. Afonso tem 80 anos e é um poeta de Penafiel. E é agora, não é? A gente homenageá-lo e pôr-lhe um tapete vermelho é agora, não é depois. É tão lindo a primavera, com os cantos a florir, os passarinhos voando e as crianças a sorrir. Tenho um dinho na arruinha, na minha casa que encanta. Foi feito sem tua licença e nem pessoa de planta. Não há a melhor maneira como era o Dia Mundial da Poesia do que o Sr. Afonso Leal. Um poeta penafielense e, como puderam ver das leituras que ele fez, realmente é um poeta multifacetado e consegue-lhes pôr a todos. Sou um excelente poeta. Não, é um excelente poeta. E tanto consegue falar a sério como falar a brincar e dizer coisas sérias a brincar, que também é um dom que tem. Fico inteiramente feliz. Muito feliz mesmo. Para mim é uma alegria. Me comove estar aqui com tanta sorte. Gente aniga, alguns conheço, outros não, mas a partir de hoje são todos os meus amigos. Porque eu costumo dizer que não há nada na vida melhor que uma grande amizade. Eu costumo dizer em um quadro que é assim. Uma grande amizade pode ter pontuação. Vários pontos, muitas vírgulas. Ponto final é que não. O amor com amizade. O primeiro deixa a dor. E o segundo, o seu lado. Na praia entrei contigo. Eu nunca vi coisa assim. Parece que era um destino que estava a chamar para mim. 21 de março, o dia em que começou a primavera, comemorou-se também a poesia e evocaram-se autores com ligação a Penafiel, como António Nobre, José Júlio, José Rodrigo dos Santos e Joaquim de Araújo.